Vai ser o que há, hein, Vivian? Vai sim, né? Vamos falar, né? Eu já estou preparando meu look branco, você disse que o branco está com tudo, né? Super na moda, a cor do momento, a sensação, e deixa a gente super elegante, né, Carla? A gente tem que combinar isso, né? Quando a gente está vestida de branco, fica uma elegância sensata. Não, imagine nessa festa aí, todo mundo de branco, uma festa chiquérrima. Já vou providenciar meu look. Ai, Vivian, por favor, você vai providenciar o meu também, porque passa rápido, né? Um minuto, piscar de óleo já está aí. Meu Deus do céu, quando a gente menos esperar, já vai chegar o dia 11 de outubro, né? Então a gente tem que correr, você que está em casa também tem que correr, tá? Para você garantir logo o seu e fazer logo o seu look. Pois bem, estamos no ar agora com o quadro em close, divirti no ar. E hoje, Vivian Guimarães vai mostrar aí para a gente as tendências da moda para as formandas. Afinal de contas, aí está tendo muitos bailes de formaturas, né, Vivian? Muitos bailes, assim, antigamente era, os bailes se concentravam sempre em dezembro e julho. Agora não. É praticamente o ano todo tem formatura. Quando termina o período dos formandos da metade do ano, já está todo mundo se preparando para os do final do ano. E tudo tem que ser com antecedência, porque muita quantidade, muita procura, são muitas roupas para eles se formarem. São cinco, seis eventos. Então eu fui fazer uma matéria com a Amanda Medeiros para mostrar para vocês o que realmente estão querendo, o que realmente está na moda. Dá algumas dicas quando as pessoas estiverem procurando seus looks de formatura. Não, e nas formaturas que a gente vai, é cada vez mais presente aí, grandes, assim, nos bailes, nas próprias, como a Vivian falou, que são várias solenidades, tem a colação de grau, é uma semana inteira, né? Uma semana inteira de eventos. De cada evento uma roupa, né? Então, a procura é bastante. Então, para você não errar na sua formatura, se liga aí nas dicas de Amanda Medeiros, né? Isso, vamos dar uma olhada. Eu escolhi uma menina super especial, muito talentosa, para trazer hoje dicas para a gente, para vocês que estão aí em dúvida. Será que roupa eu uso na missa? Como eu vou para o baile? E hoje eu estou aqui com a Amanda, que vai passar umas dicas perfeitas para a gente. Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Bom, Vivian, eu estou trabalhando, entrando no mercado agora com essa confecção voltada para a formanda. Por conta delas estarem me procurando e cada dia que passa, todo mundo a procura. E é aquele momento especial, que é a formatura, você passa três anos estudando e você quer o momento perfeito. Então, a gente buscou tendências, tecidos, o que está usando e está bolando uma coisa bem legal. E a gente está fazendo esse look para cada ocasião, para a missa, para a colação, para o culto, voltada de acordo com a cor que o curso pede. O que mais elas procuram, Amanda? Qual é aquele tecido que mais encanta cada formanda? Porque é um dia muito especial, são várias noites muito especiais que elas têm durante a formatura. Se é cada dia uma cor diferente, cada estilo, o que mais elas procuram, por exemplo, para ir para a missa? Qual é o tecido ideal, na sua opinião? Vivian, sem dúvida, a renda. A renda, ela, porque ela deixa mais romântica e agora com a transparência, a gente está trabalhando com aplicações, a pérola. E, inclusive, é o pedido, é o queridinho, são as pérolas com aplicações nas rendas. Então, sem dúvida, a renda. O que a gente está indicando são os tecidos mais finos, com a tendência mais elaborada, que são esse tule invisível, que deixa, além do romantismo que a renda traz, ele deixa sexo. Então, ele tem essa transparência que deixa leve, um caimento. Então, a gente indica muito isso, que a renda, tule. Em algumas ocasiões, a gente está trabalhando com o paite, no caso da colação, elas sempre impedem uma coisa mais elaborada. A gente está trabalhando com essa textura de tecido. E na colação, na minha época, o que eu fui me formar era muito preto. Hoje em dia, também, só o preto para a colação? Ou estão usando, usando um outro tipo de tecido? Não, o preto é o queridinho das mulheres, né? Mas, com essa estação agora, que está uma estação bem colorida, então, o azul, o pink, o amarelo. Então, não tem mais só o preto. A gente faz todas as outras cores. Amanda, em uma cor que você acha que deixa, assim, a roupa bem, com bastante brilho, que deixa ela com um diferencial, qual seria a sua indicação? Sem dúvida, Vivian, o dourado. Como a gente mostrou em alguns vestidos, o dourado, ele deixa um glamour natural. Inclusive, com a combinação com o preto. Então, ele é essencial. Se você quiser arrasar, é dourado, a combinação dourado com preto. E as transparências, né? A gente mostrou um vestido lindo, que é um tule rebordado e com bastante dourado. Tem gente, Amanda, que não gosta, assim, muito de brilho. Para essas pessoas que estão nos assistindo, que não é fã de brilho, porque a maioria é, mas tem umas que não são. Qual seria o tecido ideal que você indicaria? Bom, você está vendo que o tule, ele veio numa textura de dourado, mas não é mais aquele dourado brilhoso, é uma coisa mais opaca. Então, dá para você trabalhar com o dourado numa tendência diferenciada, não é o brilhoso. E os acessórios, Amanda, outra coisa muito importante, você está com um vestido bem bordado, uma roupa de paiteia, alguma coisa que já tenha um brilho bem carregado. Você acha que o acessório, qual seria a medida certa? Bom, com relação aos brincos, os acessórios, você tem que usar menos. Se o vestido já está chamando a atenção, não precisa você abusar dos acessórios. Agora, se você está usando um vestido como o seu, que você está usando de renda, você pode colocar um cintinho de pérola que vai deixar perfeito e vai ser uma combinação super romântica. Vai dar um ar bem romântico, eu gosto. E acho que é aquela roupa que não tem como você errar. Essa cor, por exemplo, que eu estou, o azul turquesa, ela nunca sai de moda, ela sempre está em gosto. Sempre, sempre. Entra a estação, sai a estação e o azul turquesa, sempre ele vai estar na moda. E a gente vai só fazendo algumas modificações, colocando algum acessório como esse da pérola, que a gente tem disponível os cintos aqui, que vai dar um ar mais glamuroso para o vestido. Eu queria que você deixasse um recadinho aí para as meninas que nos assistem, de moda, o que você acha que vai permanecer, o que vai entrar. A dica que você daria para elas. Bom, meninas, eu gostaria que vocês apostassem na tendência das transparências, do tule bordado, apostem nessa tendência. E aqui vocês encontram todos esses tipos de textura. Tule, bordado, renda, pérolas, tudo vocês encontram. Vocês viram aí, né? Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. E que quando vocês estiverem pensando no look de para a formatura, ou para vocês que estão formando, vocês lembrem que a gente aqui do Incloset teve todo esse cuidado de mostrar essa matéria para vocês, ao lado da querida Amanda. Obrigada, Amanda. E até uma próxima, meninas. Bye, bye. Ai, gente, adorei. Tenho certeza que o pessoal de casa aí também, principalmente as formandas, né? Principalmente as formandas. E também, Carla, essas roupas para a formatura servem também para os 15 anos, servem também para os casamentos, que, eita, mas Terezinha tem festa, hein? Nossa, menina, festa direto. Quantas festas. Esse final de semana aí nós tivemos a festa da Duda, né? Que foi linda. Um espetáculo. A parte daquilo ali, porque eu nunca vi tanta coisa linda. Tanta coisa, assim, são realmente grandes produções. As próprias formaturas. Às vezes a gente vai nas formaturas, sabe? As formandas super bem vestidas e todo mundo... Cada espaço das formaturas, que cada formando tem, parece que é uma festa à parte. Uma festa à parte, é verdade. Porque as formaturas que eu tenho ido, parece até que são ambientes separados. São tudo ali coladinhos, só separados por cadeiras ou mesas. Mas cada um faz com o tema, e é champanhe, é docinho, bolo. Parece até que cada um está na sua casa, fazendo a sua própria festa. É verdade. E por falar em docinho, em bolo, gente, outubro, mês de outubro está chegando. E é um mês muito especial. Sabe por quê? Porque outubro é o mês das crianças, né, Vila? Nós que somos mães, sabemos o quanto esse mês é especial, né? Eu já passo o mês de setembro pensando na viagem que eu vou fazer com o menino. Ai, minha gente, é bom demais. E ora, pensando nesse público, eu tenho uma dica pra você que é mamãe, pra você que está em casa também. A Estrutura Eventos presenteia as crianças com a Feira Kids e Feira Tinha. Olha que fantástico, Vila. Vai ser bom demais, né? Vai, sim. E será dia 5 e 6 de outubro, no Yacht Club. E tem muitas atrações, atrações de peso, viu? Surpresas, apresentação original do Maurício de Souza e a turma da Mônica. Que eu adoro. Ai, vou levar a alícia. Ai, você tem que levar a alícia, vai ser tudo, viu? Boate Tim, com os melhores DJs. Tem ainda? Pepe Jun. Meu Deus. Ai, ele arrasa, né? Então são pra todas as idades. Não, pra todas as idades. É Kids, né? E Tim também, tá bom? Estantes com venda de produtos, palhaços, apresentação da lagarta pintada, teatro, pintura de rosto, trem da alegria. E além de tudo isso, tem uma praça de alimentação pra atender os pequeninos, né? Porque ficam com fome, porque eles querem brincar em tudo, né, Vivian? E assim, é uma ótima oportunidade de você aí de casa também colocar o seu estande de vendas, né? Nesse grande evento que vai ser essa feira, a Feira Kids e a Feira Team. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã até as 22 horas. Então, o dia inteiro, dia 5 e 6 de outubro, do dia 8 da manhã até as 22 horas, né? Então você adequa de acordo com o seu horário. Vai levar a sua criançada, eles vão brincar, valer. Vai ser uma... vai ser assim, dois dias bem especiais, dedicados às crianças. Feira Kids e Tim, nos dias 5 e 6 de outubro, lá no Iate Clube de Terezinha. Sem falar que o Iate é fantástico, né? Pra falar em Iate, vai mandar um beijo pro seu pai, né? Que é diretor do Iate também, né? Era vice-diretor. Vice-diretor lá do Iate, uma pessoa muito especial. Seu Alencar, um beijo especial. O Iate que eu adoro. Pois é, lá é um clube família, né, Carlinha? Então, assim, a gente pode ir pra lá, que vamos estar em segurança. E nesse dia, além das crianças se divertirem, a gente que tá sempre procurando, que tem filho. Ah, vou fazer a festinha do meu filho e tu. Vai ter lá o estande de várias pessoas, vai estar expondo. E você vai poder conhecer o trabalho de alguns. Quando você for fazer uma festa, você já tem nomes aí pra ajudar na sua festa. Pois é, a gente tá falando de moda aqui no seu quadro em Closes de Viva. É uma oportunidade também pras empresárias do ramo de moda colocar os seus estandes de vendas lá nessa feira, né? E roupa de criança é bem complicado a gente achar, né? É bem complicado, né? É verdade, a gente vai apresentar um encloser de vamos dedicar o mês de outubro aqui. Ah, vamos fazer um encloser de infantil. Vamos fazer um encloser de infantil. Gostei, amei a ideia. Não é? Vai ser ótimo, porque aí a gente vai dar dicas pras mamães, né? Pra poder saber a roupa ideal do seu filho, da sua filha. A gente pode fazer de filho. Adorei a ideia. Não é fantástico? Vamos fazer sim. Ah, o universo infantil é muito bom. Eu estive participando da gravação do programa do Teleleco, onde as crianças lá nos faziam perguntas e foi super bacana. A gente entra no universo das crianças, no universo infantil, onde a gente se diverte a valer mesmo, né? É um mundo encantado, né? É um mundo sem problemas, é um mundo da felicidade. É um mundo da felicidade. E eu escolhi o mês de outubro, exatamente o dia da criança, pra fazer o aniversário da minha filha. Pois é, que vai ser uma festa linda. Ela merece aquela princesa, que ela é um encanto. E hoje é o aniversário dela mesmo, né? Hoje é o aniversário dela, né? Beijão, Luísa. Então, beijo muito.